Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, auxílio, auxílio e auxílio. Esse vídeo que está apenas começando, várias cidades, olha, tem um benefício aí que está rolando e muita gente pode pegar esse valor. Eu vou explicar para você que categoria é essa. Em vídeos anteriores eu falei, trouxe detalhes, muita gente questionando, muita gente perguntando, querendo mais informações e eu vou falar para você, tá? Tem algumas regiões aí que muitos beneficiários já fizeram a inscrição, tem um prazo, um prazo limite. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que a família está bem? Desejar assim um dia abençoado por Deus que dê tudo certo para você e para toda a sua família. Bora trabalhar, trazer os detalhes. Gente, é o seguinte, atenção, atenção. Primeiro, deixa eu logo parabenizar aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Que pagou aí 500 reais, a gente tinha dito que os valores seriam liberados para os ambulantes do carnaval. Tá de parabéns aí a Prefeitura do Rio de Janeiro, pagou 500 reais de auxílio, né? O auxílio contemplou mais de 9 mil trabalhadores cadastrados e isso foi em 2020, né? E aí pagou agora, nesse mês, no mês passado, mês de fevereiro, diversos ambulantes. A gente sabe que não teve carnaval, né? Agora o carnaval ficou para o mês de abril, pelo menos no Rio de Janeiro. E aí ambulantes cadastrados que estavam justamente para trabalhar na Folha do Rio de Janeiro, participaram desse auxílio ambulante carioca, né? Benefício que foi pago em parcela única de 500 reais. Eu fico pensando aqui o seguinte, vai ter carnaval agora em abril no Rio de Janeiro, mas independente de qualquer coisa, o prefeito, né? A Prefeitura disse que ia pagar e pagou aí. Parabéns aí. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. Os bons exemplos devem ser copiados. Parabéns aí à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Pagou 500 reais desse auxílio, essa categoria, chamado aí de Auxílio Ambulante Carnaval Carioca. Eu tinha dado em vídeos anteriores o prazo, descrição, tudo como funcionava. Falei detalhadamente e deu certo. Inclusive, vários inscritos no nosso canal agradeceram, né? Vários agradeceram porque fizeram a inscrição, receberam e deu tudo certo. Isso é muito bom. Bem, vamos trazer os detalhes, gente. É o seguinte, eu tinha trazido uma informação sobre o valor que é para várias regiões no Brasil. E aí, pessoas, trabalhadores, beneficiários em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Olinda, em Florianópolis e também em Brasília. Você vê que são várias regiões, tá? E teve, inclusive, uma parceria aí com o aplicativo Zé Delivery. E aí, as inscrições estão abertas, inclusive, até o dia 5 de março. Deixa eu mostrar. Deixa eu logo trazer a informação que é melhor, né? Porque a gente fica aqui detalhando e você fica questionando. Então, bora lá. Bem, pelo segundo ano consecutivo, com o cancelamento das festas de rua, os ambulantes e catadores que costumam trabalhar durante o Carnaval vão receber um auxílio financeiro de pelo menos R$ 150,00 nesse período sem festas. A expectativa da cervejaria e do aplicativo de bebidas que promovem o programa é que pelo menos 23 mil pessoas, 20 mil trabalhadores recebam esse auxílio. As inscrições vão até o dia 5 de março. Vou mostrar para você como você vai fazer a sua inscrição. Vou deixar o link aqui embaixo, no final desse vídeo, tá? Serão beneficiados profissionais em Brasília, no Distrito Federal, Florianópolis, em Santa Catarina, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em Salvador, na Bahia, em São Paulo, capital, em Olinda, Pernambuco, também em Rio de Janeiro. Bem, é o seguinte. Cada profissional vai receber, no mínimo, R$ 150,00 desse auxílio. Além dessa quantia, a cada pedido feito pelos consumidores no aplicativo Zé Delivery, em todo o Brasil, de 27 de fevereiro até o dia 5 de março, ou seja, até dia 5 de março, agora, cai numa sexta, né? Cai num sábado. Então, até o dia 5, sábado, até dia 5 de março, portanto, até sábado. Então, cada profissional vai receber, no mínimo, R$ 150,00 de auxílio. Além dessa quantia, a cada pedido feito pelos consumidores no aplicativo Zé Delivery, em todo o Brasil, de 27 de fevereiro até 5 de março, próximo sábado, agora, mais R$ 5,00 serão destinados para a ação. Ao final desse período, o valor arrecadado será dividido de forma igualitária, pelo número de beneficiários cadastrados. Ao todo, serão destinados R$ 5 milhões para a iniciativa. Os ambulantes devem fazer o seu cadastro na plataforma, vou falar qual é a plataforma. Já com os catadores, a ação será viabilizada pela Associação Nacional de Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis, que mobilizará as cooperativas locais selecionadas para cadastro e pagamento a catadores cooperados e avulsos. Bem, além do apoio financeiro, ambulantes e catadores terão acesso a 3 mil bolsas. Olha só que coisa boa. Eu sempre digo que no Brasil tem pessoas, tem empresas sérias, pessoas sérias, pessoas que querem ajudar a população. E esse é o tipo, exemplo, que é uma ajuda importante, bem-vinda. Além do apoio financeiro, ambulantes e catadores terão acesso a 3 mil bolsas. 3 mil bolsas de estudo para cursos de profissionalização em diversas áreas. As bolsas ficarão disponíveis por três meses. Bem, lembro também que, voltando aqui à questão do Rio de Janeiro, parabenizar aqui, antes de mostrar o link, que a Prefeitura do Rio pagou auxílio ambulante, Carnaval, Carioca, aos vendedores de rua, que não puderam trabalhar em fevereiro por conta da suspensão dos desfiles dos blocos da cidade em decorrência da pandemia da Covid-19. O benefício que foi pago foi muito bem-vindo. Várias pessoas que receberam R$ 500,00 em parcela única estavam felizes da vida. Foi justamente 9.262 pessoas em formações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. O pagamento que foi feito no mês de fevereiro. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. Os bons exemplos devem ser copiados. Deixa eu mostrar aqui o link para você, você que tem interesse em fazer a inscrição. R$ 150,00, é esse aqui. Olha aí no celular, no teu notebook. Deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar esse link no final do vídeo, para você. Pronto, está aqui. ambev.com.br, parceiros de outros carnavais, barra AGGAT. Pronto, ele vai abrir isso aqui, quando você acessar. Parceiros de outros carnavais, Ambev. Então, aqui você vai, você tem mais de 18 anos, sim. E aí você vai entrar nesse site, para você fazer a inscrição. Tá, gente? Então, lembro mais uma vez. Em todo o Brasil, Alex, são nessas regiões que eu falei, nessas cidades. Vou repetir aqui as cidades para você entender. Brasília, Florianópolis, Isolinda, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e também Rio de Janeiro. Até sábado, as inscrições estão abertas, até sábado, dia 5 de março. 5 de março, sábado. Está certo? Muito bem. Alex, volta aí a questão do Auxílio Brasil. Como fica aí os pagamentos do mês de março? Gente, dia 18 começam os pagamentos do Auxílio Brasil, né? E aí, final do mês 1, dia 18 de março, e vai até o dia 31 de março. A novidade é que estamos na expectativa que novas famílias serão inseridas nesse calendário, que é muito importante nesse momento. Famílias que vão receber aí, no mínimo, 400 reais. É uma ajuda pouca, mas bem-vinda. Quem não queria receber 400 reais? É só perguntar. Tem mais de 22 milhões de pessoas que receberam o Auxílio Emergencial e ficaram de fora. Nem recebe o Auxílio Brasil e nem conseguiram emprego. Como você vê, é pouquinho 400, mas é bem-vindo. Bora ver aqui o calendário do Auxílio Brasil. Como você está vendo, começa dia 18 de março, final do mês 1. Aí vem final do mês 2, dia 21 de março, final do mês 3, 22 de março, final do mês 4, 23 de março, final do mês 5, dia 24 de março, final do mês 6, 25 de março, final do mês 7, 28 de março, final do mês 8, 29 de março, final do mês 9, 30 de março, final do mês 0, 31 de março. Portanto, de 18 a 31 de março, os pagamentos do Auxílio Brasil. As novidades são, em janeiro entrou 3 milhões de beneficiários, em fevereiro entrou 564 mil beneficiários, mas há uma expectativa, porque já tem uma fila de espera, aproximadamente, segundo alguns técnicos, de 50 a 100 mil. Ou seja, nessa batida, nessa peleja, o governo deve bater 20 milhões. Já temos 18,05 milhões de pessoas atendidas com o Programa Auxílio Brasil. E agora, com essas novas famílias que irão entrar, pelo menos essa é a previsão no mês de março. Se você conhece alguém que ainda não tem o Cade Único, eu recomendo você pegar esse vídeo, compartilhar com ele, com ela e avisar, faça seu Cade Único. Tem muita gente que quer entrar no Programa Auxílio Brasil, mas não tem o Cade Único. Então, é impossível. Só tem condições de entrar no Auxílio Brasil quem fez o Cade Único. Se você fizer o Cade Único, você terá uma chance. Não é automático. Fez o Cade Único e já entra no Auxílio Brasil. Tem gente que acha que é assim. Não! Então, primeiro vá no Crais, leve todos os seus documentos, pelo menos de preferência para a pessoa aí, tem que ter 16 anos acima. Mulher de preferência, tá? Você leva todos os documentos e aí, lá eles vão fazer o Cade Único, vão agendar uma entrevista. Depois dessa entrevista, eles vão dizer se você está apto ou não. Depois que estiver tudo ok, aí você vai estar no sistema e vai aguardar o governo fazer a seleção, tá? Funciona desse jeito. Eu lembro que o governo quer bater 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, tá? O Alex, o Vale Gás só tem direito quem está no Auxílio Brasil? Duas situações. Primeiro, a previsão agora é abril. Março não tem pagamento de Vale Gás, tá? Tem um montão de gente e beneficiários do BPC que deveriam ter recebido em janeiro e fevereiro. Não receberam. Agora, há uma expectativa, segundo alguns parlamentares, alguns técnicos, de que esse pagamento do Vale Gás vai colocar também os beneficiários do BPC. Então, você que tem algum membro que recebe o BPC e não recebeu o Vale Gás nem em janeiro nem em fevereiro, deve receber agora, deve ser selecionado agora, no mês de abril. Mês de março não tem pagamento do Vale Gás, tá, gente? Só lembrar que os pagamentos foram feitos em janeiro e fevereiro, pula março só em abril. Muita gente estava me perguntando, Alex, mas por que pagou dois meses emendado aí, janeiro e fevereiro? Deixa eu lembrar aqui. O mês de janeiro foi antecipado para dezembro, onde o governo pagou 108 mil beneficiários. E aí, foi pagar em janeiro os demais. O governo entende, pelo menos essa é a regra, o governo passou a informação, o ministro João Romaneto, de que esse pagamento é referente a dezembro. Aí, pulou janeiro e veio fevereiro. Aí, pula março e vem abril, tá? Então, essa foi a informação dada, ok? Muito bem. Ó, quem recebeu o cartão do Auxílio Brasil, parabéns. Quem ainda não recebeu desses novos beneficiários, é aguardar, ok? RG, habilitação na mão, quando chegar no dia 18, um documento ou outro, se você não recebeu o cartão daqui ainda, né? Se daqui para o dia 18 de março, se você não recebeu o seu cartão na sua casa, os correus estão enviando, a caixa está enviando. Mas se não chegar, sem problemas, pode receber com RG ou então com habilitação, tá? Eu sempre recomendo você baixar o aplicativo Caixa Tem. Baixe o aplicativo Caixa Tem. O aplicativo é muito bom para você ficar atualizado aí sobre datas de pagamento, valores. Também você pode fazer a transferência via PIX, quando o seu valor for liberado. Pode fazer pagamentos online. Vem aí os empréstimos. Há uma previsão de que saia agora nesse mês de março. Vamos torcer que dê certo. Tem uns projetos aí para algumas categorias e a gente está esperando que o governo confirme, tá, gente? Tem vários benefícios aí, vários projetos. Por exemplo, tem um projeto da Mãe-Chefe. O projeto da Mãe-Chefe estancou, parou, não está andando, gente. É o 2099, projeto de lei 2099, barra 20. Esse aí paga 1.200 reais às Mãe-Chefes. E as Mães só vivem perguntando, Alex, quando é que sai? Quando é que sai? Infelizmente, parou. Parou. A verdade é essa. Não está andando. Temos a deputada Erika Kockay, que está na frente. E a gente tem um ao respeito, né? Espera a sensibilidade dos outros parlamentares para que toquem esse projeto. É um projeto belíssimo. Porque ele sendo aprovado vai ajudar centenas e milhares de mulheres, mães, chefes, mães solteiras em todo o Brasil. Então a gente está na expectativa. Deus queira que seja aprovado, tá? Você já participou das nossas campanhas? Bora lá lembrar que as campanhas, temos várias campanhas que estão rolando. Eu sempre torço que uma dessas campanhas seja o mais rápido possível aprovada, né? As campanhas que estamos fazendo. Deixa eu mostrar aqui para você. Campanha que está rolando nesse momento. Atenção aos pais-chefes. Os pais-chefes sempre perguntam. Alex, eu só acredito ver. Eu também. Eu só acredito vendo. Pais-chefes, retroativo auxílio emergencial. Ia sair em fevereiro, não saiu. Bora ver agora se sai em março. Hashtag pais-chefes, retroativo auxílio emergencial. Hashtag quero meu retroativo. Retroativo do mês de novembro, tá? Quando eu falo hashtag, atenção. Tem gente que está escrevendo o nome hashtag. Gente, hashtag é isso aqui, tá? Hashtag é isso aqui, ok? O formato de uma cerca, né? Dois tracinhos para cima, dois tracinhos de lado. Horizontal e na vertical. Horizontal e vertical. Ó, hashtag quero meu retroativo. Hashtag queremos auxílio emergencial em 2022. Presidente Bolsonaro, bora aprovar esse auxílio emergencial. Muita gente está esperando que o senhor faça isso, presidente. Hashtag quero 10 terceiro do Auxílio Brasil no meu estado. Tem muita gente esperando receber esse 10 terceiro, mas aí depende do seu governador. Eu sempre digo, marca o seu governador e diga, ó. Aprova o 10 terceiro aí, governador. Hashtag quero 10 terceiro do Auxílio Brasil no meu estado. Hashtag quero meu auxílio permanente de 1.200 reais. Isso aqui é para as mães-chefes, auxílio de 1.200 reais. Hashtag quero meu auxílio permanente de 1.200 reais, tá? São as nossas campanhas. Espero ter ajudado, tá, gente? Agora é ficar na expectativa. Ó, estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. O link para você fazer a inscrição, para ter direito a esse valor de 150 reais, vou deixar aqui embaixo, ok? Se você conhece alguém dessa categoria, eu peço para você compartilhar e avisar ele. Ó, tem esse... Essa inscrição eu vou até sábado, dia 5 de março. Eu recomendo você fazer isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho